Nosso sistema é corrompido, desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido, nosso país virou um menino Olha a fase mano Olha esse beat sem maldade, vem daquela forma rapaziada Olha, olha Seguros B.O, Seguros B.O, Seguros B.O Seguros B.O, Seguros B.O É nóis Ó, ó, ó Dá, ora essa dupla de mano, só que tá ligado que eu vou te bater Você vem rimar comigo, mas com certeza não faz R.A.P Já vou demonstrando mano, que esse mana aqui é sempre O.C.D Sabe por que a dupla é dois mano, que nem uma mina que rima com C Olha só meu mano, rimando o instrumental Chego aqui pesado, fazendo o freestyle, mostrando minha rima, levando potencial Sabe por que eu chego aqui pesado, fazendo minha rima, levando potencial A gente colou aqui no outubro, roda, tu não cola lá nem se fosse título inormal E em edição normal, olha só, não me convém Quer falar que eleva o potencial, como vai elevar uma coisa que você não tem Além do mais, olha só, no verso seu até que foi joia Os dois tá de cinza, que engraçado Dois cover do Dória Você tá muito errado, faz o freestyle, agora aqui nessa fita Nunca a sua menina batalhou com você, depois vai ficar arrependida Ei, você falou que nem uma mina quis batalhar com a gente Só que a mina batalhou com você, e depois da batalha vai provar que você é doente Cala a sua Tá entendendo que eu deito no beat, a rima agora logo te ataca Na verdade eu não sou doente, eu deito no beat ouvindo o jovem maca Por isso que é maca na meu mano, tá ligado que você que é esquisito no detalhe Você veio com o mano, engraçado que a mina que mandou a push line É, ela que mandou a push na linha, você tá ligado mano que eu encaixo nesse free Acabando contigo aqui agora é o ano que na minha frente não passa de um pouco de MC Sabe por que que eu chego aqui pesado, na batalha meu mano pronto pra te destruir Realmente mano aqui é uma jovem maca, maca e você vai parar depois daqui Então se liga, olha só aqui, eu pego e chego assim Cala a boca porque eu não pedi pra você falar por mim Até porque, olha só na disciplina, como é normal Máxica é tomar o espaço de fala das minas Não, não fiz isso Desculpa se eu falei por você Isso é batalha, eu sigo improvisando Desculpa se eu falei por você É que o MC do seu lado não tá representando Ei, eu faço um freestyle Isso é rima e eu vou no detalhe Pra matar MC que é fraco E não consegue esse biloma push line Cala a sua boca mano que eu já vou rimando Agora com certeza você nunca hesita Do fita ali você hesita Eu faço rima, esse comédia só grita Acabou filho, acabou filho Calma lá que tem mais um round ainda Ei, vamos lá hein família Barulho pro Felipe e pra Merak Sabadinho e Kud Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Felipe e Merak Terminou e começa Vamo pra trás família, vamo pra trás Tá muito apertado Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí, vamo aí Vocês podem vir pra cá Segura o PA 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 Ae, tranquilo mano, eu começo suave Rimando aqui pesado Encaixando na base Sabe por que? Chego na disciplina Não me importa se é mina Eu vim julgar aqui Tua postura e tua rima A rima ela mandou Tá ligado seu cuzão Engraçado cê gaguejou E seu verso veio em vão Tá entendendo que eu já vou rimando Aqui contradição Sem receio Tem um cara que é MC Que acha que é MC Cala a boca que cê só gagueja Vai tomar no seu cu Te pergunto ou seja Faça o freestyle que isso é proposta Você se é gagueja Qual a sensação De ser carregado nas costas? Ele tá sendo carregado Uma coisa é certa Mas um nem carrega o outro Porque vocês dois é duas merda Além do mais Vocês não passam de um retardado Cê não tá aqui pra julgar porra nenhuma O jurado tá do lado Realmente o jurado tá do lado Seguindo ouvindo a gente Fazendo aqui o improvisado Só tem uma diferença no estudo Nós cresce, nós é adubo Só que merda aqui mano Cala a boca é o Felipe Que faz freestyle Que veio com uma mochila Jogando Free Fire Tá entendendo essa diferença Que eu mato vocês Né level 2 Mato dois MC E rimo por três Cala a boca Você é muito chato MC Você é muito chato É o mais chato que eu já vi Aê Mas o freestyle quer proceder É Free Fire Só que na dupla Você é o primeiro a morrer Ele tá me carregando Aí tu não atura Mas um dos dois Que engraçado Nenhum dos dois me segura Até porque Se liga que esse esquema A batalha é mista Mas hoje as mina aqui Que rouba a cena Maravilhão Eita danado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pro Sabadinho E pro Gondem Felipe Merak Satisfação mano Jurados Três Dois Um Felipe Merak Pra cima fase De coração rapaziada Vocês que vieram de muito longe Tchau Tchau